Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo para inscrição para professores de temário no estado de São Paulo no site Banco de Talentos. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, se deixe o seu like, compartilhe o vídeo porque isso vai chegar mais pessoas. E se você está se preparando para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, tem as apostilas, valor de cada uma R$ 20,00. Também tem apostila para Francisco Morato. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo os grupos do WhatsApp para compra e também o telefone do WhatsApp para contato direto comigo para a compra das apostilas. Também eu tenho um curso, inclusive eu sou professora do IBK Cursos para o PEIF, também vai ficar o link para adquirir o curso que é online, também na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site do Banco de Talentos para inscrição professor de temporário para o estado de São Paulo, tá? Mas eu vou mostrar aqui para a tela, vocês também podem colocar no Google, né? Banco de Talentos e vocês vão aqui nesse primeiro site, Banco de Talentos. Daí o que acontece? Vocês vêm aqui no verde, acessar, né? Aqui é a página do Banco de Talentos. Aqui eu já tenho cadastro porque eu já fiz em outros anos, tá? Daí se você tem, é só colocar o e-mail cadastrado e a senha. Ah, eu esqueci a minha senha. Daí você pode vir aqui em esqueci minha senha. Daí ele vai mandar a senha para o e-mail que você cadastrou. Ah, eu não uso mais aquele e-mail que eu tinha cadastrado. Então, vocês precisam procurar aqui no site do Banco de Talentos. É uma opção de suporte que eu não achei, tá? Aqui no site. Caso vocês não encontrem, ligue na diretoria de ensino que você quer fazer inscrição, né? Quer trabalhar, né? Abre contrato e pergunta lá o que pode ser feito, certo? E se é a primeira vez que você está se inscrevendo, você tem que vir aqui em primeiro acesso. Eu vou inventar aqui o nome fictício para mim. Colocar a Jéssica Silva. Vou colocar aqui um outro e-mail. Venho aqui em cadastrar. Pronto. Acabamos de enviar o e-mail. Daí vai vir no meu e-mail a senha para acesso do sistema para você poder fazer o seu cadastro. Daí vai para o e-mail que você cadastrou, certo? Daí você começa a fazer... Ele vai tirar uma senha provisória, né? Daí você vai ter que fazer a sua própria senha, tá? Eu vou voltar aqui porque eu já sou cadastrada, né? Vou vir aqui e avançar. Daí aqui. Faça parte do nosso time. Vai descendo. Banco de avaliadores. Processos e andamentos. Você tem que vir nesse aqui. Processo seletivo simplificado. Contratação docente 2023, que é o edital que está aberto, né? Você vem aqui e saiba mais. É aqui. Processo seletivo simplificado. Contratação docente 2023. Processo seletivo, docente temporário, categorial 2023. Algumas pessoas deixaram até no comentário do outro vídeo que eu fiz, né? Falando da análise do edital. É, ah, eu sou categoria V, que é o eventual. Eu preciso fazer no banco de talentos? Precisa. Se você quer abrir contrato para O, você precisa fazer o cadastro no banco de talentos, tá? Lembrando, você sendo categoria V e quer mudar para O, de qualquer maneira, faça atribuição de classe lá na Secretaria Escolar Digital, tá? E aqui, eu estava falando, caso de dúvidas, consulta as informações do link abaixo. O edital, né, que fiz uma breve análise com vocês. Tem um edital aqui para vocês verem. Vocês saem e estarem lendo, tá? Vou ver se abre aqui. Aqui, ó. Tem todo o edital, acessando diário oficial de sábado, tá? Inclusive, no final aqui dele, tem um modelinho de anexo. É só vocês imprimirem essa página aqui e levar na escola que vocês precisam da declaração de tempo. E ter que seguir aqui esse modelinho. Se não estiver seguindo esse modelinho, não vão aceitar, tá? Eu vou também facilitar a vida de vocês, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo. É o modelinho que eu fiz aqui até, seguindo o mesmo que está aqui do edital, para vocês imprimirem e levarem para a escola, certo? Outra coisa que tem aqui. Dúvidas frequentes. Então, se você tem alguma dúvida, pode ser que já esteja aqui respondido aqui para vocês. Por exemplo, é um processo seletivo simplificado? É temporário, não é, por exemplo, cargo efetivo. Vai ter prova? Não, é por títulos. Mesmo se você não tiver pontuação, pós-mestrado, ou não tem tempo de serviço, pode fazer inscrição, não tem problema, tá? Só que sua pontuação vai ser baixa e você não vai ser chamada, não vai conseguir atribuir aula assim rápido, tá? Vai demorar um pouco mais, não vai pegar a escola que você quer, vai ter que pegar duas, três escolas. Infelizmente, a vida de quem está começando é difícil, tá? Quem pode se inscrever no processo simplificado, que eu já tinha até comentado, que é quem não tem contrato, ou quem tem contrato e vai vencer agora os três anos, agora no final de 2022. Sobre as vagas das disciplinas, daqui está falando que tem vaga no caso, todas as disciplinas do currículo básico, né? PEB1, PEB2, também tem para educação especial, também tem para o ensino integral, que eu já tinha comentado. Quais são os requisitos da contratação? Aqui está falando dos certificados, que é o mesmo que está lá no edital. A contratação será para atuar presencial ou teletabalha presencial. É, daqui está falando aqui de diploma. Posso me inscrever em qualquer diretoria? Sim, você pode. Lembrando que também, outra dúvida que surgiu no vídeo, é só em uma diretoria que você se inscreve. Você não pode se inscrever mais em uma. Depois você pode mudar de diretoria, tá? Mas, na inscrição, é só para escolher uma diretoria. Então, você escolhe a diretoria onde você mora, né? Aí está falando as etapas, o processo seletivo, quando vai sair o resultado. Recurso, como faz a minha inscrição, quais documentos eu preciso, passo a passo. Então, muitas dúvidas que vocês perguntam estão aqui. Então, vale a pena dar uma lida, tá? Porque nem tudo aqui eu consigo sanar para vocês. Também, se eu for falar tudo, vai ser um vídeo de duas horas aqui, tá? Então, a outra dúvida que vocês têm é de habilitação e qualificação. que eu já falei aqui, você que é estudante, não importa de licenciatura, Ah, eu estou no primeiro semestre, eu estou no segundo semestre de história, pedagogia, física, não importa. Pode, desde que você já esteja cursado 160 horas para o seu curso, tá? Se não, você não vai poder se inscrever, certo? Ou vai dar 160 horas agora em dezembro. Aí, como é só para trabalhar em 2023, então, beleza, tá? Vou ter que ver isso. Ah, eu sou bacharel, sou tecnólogo. Por exemplo, sou tecnólogo em programação de informática, alguma coisa de sentido, eu posso dar aula de matemática, sei lá, estou dando um exemplo, nem sei, tá? Estou dando um exemplo. Daí, você tem que ver se você tem 160 horas de matemática, um exemplo, na sua carga horária do seu curso, para poder se inscrever, tá? E o pedagogo, a mesma coisa. Pode também se inscrever nas disciplinas de geografia, história, filosofia, desde que tenha 160 horas cursadas na área de humanas, certo? Outra pergunta que teve lá no vídeo, acho que tinha um pro que falou que ele está fazendo pedagogia e ele trancou, acho que a faculdade de logística. Se caso a faculdade está trancada, no caso de bacharel, eu já não sei como funciona. Daí, tem que verificar na diretoria de ensino que você vai se inscrever, tá? E aqui, em habilitação e qualificação, ele vai tirar algumas dúvidas sobre esse quesito. Por quê? O que é habilitação? Por exemplo, eu sou formada em geografia, é uma das minhas formações. Então, eu sou habilitada a dar aulas de geografia e apenas de geografia, certo? Por exemplo, se fosse um concurso público, eu poderia entrar no cargo de professora de geografia. Agora, por exemplo, não é o caso do meu curso, mas outros cursos mais antigos de geografia têm uma carga horária de história suficiente que qualifica a dar aulas de história. Então, o que acontece? Por exemplo, tem vagas lá de história. Vamos dizer que o meu diploma me qualifica também a história. Então, primeiro, quem pega as vagas é quem é habilitado. Daí, se sobrar, daí vem os qualificados. Daí, eu posso pegar aulas de história, desde que o meu diploma esteja lá. É qualificado em história. No meu caso, não é. Eu sou apenas habilitada e qualificada em geografia. Então, vocês têm que ver isso. Onde vocês veem isso? Nos diplomas de vocês. E, na dúvida, se não tem no diploma de vocês, que eu acho muito difícil, entre em contato com a instituição que vocês fizeram a graduação de vocês, tá? Então, aqui mostra de todos os cursos, ó. Por exemplo, eu vou vir aqui na de Artes, que é a página 5. O que vem aqui na página 5. O que habilita, né? Quais são as formações? Licenciatura em Educação Artística. Licenciatura em Artes em qualquer linguagem. Artes visuais, plásticos, essas coisas. Licenciatura em Linguagem e Códigos de Arte. Licenciatura em Música e Educação Musical. E o que qualifica? Portadores de pontos de licenciatura em decoração. Aqui tem estudantes de licenciatura em Artística. Licenciatura em Artes, em qualquer linguagem. Então, o estudante também pode escrever, desde que esteja lá 160 anos da carga horária. Quem está fazendo licenciatura em desenho, decoração. Olha que legal, né? Então, tem de todas as disciplinas. Então, você vê aqui na sua disciplina. Na dúvida, é só vocês lerem, tá? Aqui tudo explicadinho, mastigadinho, ó. Então, eu vou voltar aqui no banco de talento, tá? Aqui fala os requisitos mínimos. Mínimos de 8 anos. Tem boa conduta. Ter aceitado, né? Todos os critérios que estão lá no edital. O mínimo de formação superior por portadores de diploma de cursos de licenciatura. Bacharelado, tecnólogo. Carga horária mínima de 160 horas concluídas no componente curricular pretendido. Estudante de licenciatura de bacharelado ou de tecnologia. Carga horária mínima de 160 horas concluídas no componente curricular pretendido. E outros quesitos mais. Tá? E agora, vocês vão estar aqui embaixo em cadastrar. Eu vou aqui subir. Tá? Aqui vocês vão preencher tudo isso aqui, tá? Daí vocês vão colocar a diretoria de ensino de opção. Eu vou colocar a minha Norte 1. Deixa eu ver se eu acho aqui. Norte 1. Norte 1. Achei. Números de dependente zero. Que eu não tenho filhos. Se você tiver, vocês colocam outros filhos. Portador de deficiência. Não. Foi jurado. No meu caso, não. Tem inscrição no cadastro único para programas sociais. Cadio único. No meu caso, não. Raça. No caso que você vai concorrer às cotas. Vocês têm que colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Que eu me considero. Vocês colocam o que vocês consideram. No meu caso aqui, eu me considero parda. Deseja ter pontuação diferenciada. Calça e teclare. Pertencente à etnia pardo. Preto, né? Pardo ou indígena. No meu caso, eu vou colocar sim. Daí aqui ele vai falar tudo o que você tem. Se você concorda, né? Se você se declara. Então, você coloca ok. E vai colocar aqui gravar. Fechar. Daí sim, você vem para o próximo. Daqui eu vou colocar formação. Eu vou me inscrever aqui no de pedagogia, vai. Eu vou colocar aqui licenciatura plena, né? Que é o meu caso. Curso, pedagogia. Disciplinas habilitadas. Vai colocar ensino fundamental anos iniciais, tá? Lembrando que no estado não tem educação infantil, né? Então, pedagogo, ensino fundamental nos anos iniciais, tá? Sua habilitação, tá lá no seu diploma. Situação, no meu caso, concluído. Se for estudante, você coloca estudante. Disciplinas qualificadas. Daí eu vou colocar aquela lá. Eu vou colocar a geografia, né? Porque está na área de humanas. Tem as 160 horas. Lembrando que é só... Ah, você não vai chegar de cara e vai atribuir essas aulas. É o que soprar. Primeiro vai oferecer a quem tem diploma da componente específico, né? Na disciplina específica. Depois, sim, 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 vai oferecer aos pedagogos essas disciplinas, né? Aí eu vou colocar aqui geografia, história. Você pode colocar mais. Filosofia. Eu vou colocar sociologia. Deixa eu ver aqui mais, só. Aqui eu vou colocar data, início, mês e fim do que eu terminei o curso. Eu vou colocar aqui fevereiro de 2018. Ah, na verdade, 2017. A dezembro de 2019. Vou gravar. Dados e serviços com sucesso. Daí aqui aparece, ó. Licenciatura plena, pedagogia, disciplinas habilitadas, classe nos anos e cérebros de ensino fundamental, situação concluída. Daí aqui disciplinas qualificadas, geografia, história, sociologia e filosofia. Se você acha que errou alguma coisa, pode vir aqui no lixinho e apagar e fazer de novo, tá? No caso aqui agora, se tiver tudo certo, você vai ir próximo. Daí aqui a gente veio pra parte dos títulos. Então, aqui eu já vou tirar outra dúvida. Daí aqui diploma doutorado, se você tiver, você vai colocar um. Depois, eu vou colocar um. E já vai aparecer os dez pontos, que não é o meu caso, tá? Lembrando que vocês só vão apresentar essa documentação só quando vocês forem abrir o contrato, tá? Daí aqui também tem mestrado, certificação de especialização. Aqui no caso é após. No mínimo de 360 horas eu tenho três. Vamos ver quanto ele vai dar. Seis pontos. Certificação de aprovação em concurso público de provas e títulos dessa secretaria. No mesmo campo de atuação da inscrição. Ainda que de outras disciplinas. Então, algumas pessoas perguntaram. Eu posso colocar que eu passei no concurso de agência de organização escolar? Pelo que eu estou entendendo aqui na interpretação, não, tá? Aqui está falando na área de atuação. Então, é magistério. Mas, tente. Vai que cola, né? Como diz os alunos, né? Mas, pela interpretação aqui do edital, não será aceito. Precisa ser um concurso do Estado na área do magistério, tá? Ah, eu passei no PEB1, mas eu quero só fazer inscrição para artes. Não tem problema. Aqui está falando que pode ser outro campo de atuação. Desde que seja, eu entendo aqui, que seja na área docente. Mas, se você passou a agência de organização escolar amante, talvez possa ser aceito, tá? Não vou garantir isso aqui para vocês, tá? Vamos ver aqui também o que a gente tem aqui. É o tempo de experiência, que é contado até 30 de junho de 2022. Então, outra dúvida aqui, como as pessoas perguntaram. Eu tenho experiência só na educação infantil? Eu posso? Veja bem, no edital aqui está falando tempo de experiência nos anos de ensino fundamental. Depois, experiência nos anos finais de ensino fundamental. E depois, experiência no ensino médio. Aqui não tem. E também experiência na educação especial. Aqui não tem educação infantil. Então, não é aceito, tá? Pela interpretação, aqui não é aceito. O que que acontece? Por exemplo, no meu caso. Eu sou professora de educação infantil lá em Caieiras. Porém, meu cargo não é professora de educação infantil. Meu cargo é professora de educação básica 1. PEB 1. E lá eu posso dar aula de educação infantil e fundamental. E eu optei por estar no segmento da educação infantil. Tanto em 2020 quanto em 2021, quando eu fiz inscrição com Pouco de Talentos, eu pedi a declaração lá em Caieiras. No caso, nem a escola que faz tem que pedir no RH, tá? Da prefeitura é um rolo pro lugar. Enfim, e na declaração sai professor de educação básica 1. Aí eu mandei, né? Na época, em 2020 e 2021, no Banco de Talentos. E foi aceito normalmente. Porque não está especificado professora de educação infantil. Agora, se o seu cargo, não importa que é público, ou então, as produtos e sei conveniada, é específico o seu cargo ou o seu serviço, né? Seu serviço professor de educação infantil não será aceito, tá? Agora, se o seu cargo é professor de educação básica 1, mas você dá aula de educação infantil, não é problema, porque não vai estar especificado nessa declaração, entendeu? Agora, se o seu cargo tem essa nomenclatura, educação infantil, professor de desenvolvimento infantil, vai ter que colocar na declaração. Então, provavelmente não será aceito. Mas mande. Vai que cola, né? Mas pela interpretação que eu estou tendo aqui, não será aceito, tá? Então, aqui você vai colocar o tempo de experiência, quantos dias você tem, né? A escola vai calcular. E pra vocês, eu vou jogar aqui, sei lá. 1.000. Vamos ver o quanto ele vai dar. Pontuação 2. Daí aqui dos anos finais, se você tiver, você coloca. Educação especial, se for o caso, né? Você coloca. Daí você vem aqui em gravar. Dados seridos com sucesso. Fechar. Próximo. Agora, aqui outra dúvida que eu tenho que explicar pra vocês. Quem necessariamente pei? Aquela, toda a primeira parte que a gente fez, foi para se inscrever na carga horária de 25 horas, tá? Aqui é o PEI. O PEI é pra Programa de Ensino Integral. Então, é pra trabalhar em escolas de tempo integral, 8 horas diárias, 40 horas semanais e dedicação exclusiva, que ganha a gratificação, que é de 2.000 reais. Então, aqui, se você quer pro credenciamento, você vem aqui, vai explicar aqui, né? Você vem aqui em fechar. E aqui tem as opções, ó. Seleciona a função protegida, considerando sua habilitação e autorização, no caso, credenciamento de PEI. Para atuar em classe dos anos de ensino fundamental, ou então, nos anos finais de ensino fundamental e ensino médio. Para atuar como intérprete de Libras. Lembrando, para intérprete de Libras, depois você tem que ver as certificações que você precisa, tá? Vamos dizer que eu vou me credenciar aqui no PEI. Ah, eu não quero trabalhar tempo legal. É só você passar pro próximo, tá? Mas aqui você consegue voltar. Deixa eu voltar lá. Eu só vou mostrar aqui pra vocês. Vou colocar aqui pra atuar nos anos iniciais. Aqui tem o questionário, tá? Questionário de avaliação. Responda ao questionário de avaliação para cada função selecionada. Credenciamento somente será validado caso obtenha pontuação igual superior a 6 pontos. Em seguida, preenche a atividade sala aula para cada função selecionada. Então, aqui tem umas perguntas que você tem que responder. Certo? Se caso você fez um curso que era oferecido pelo FAAP, que é do próprio estado, sobre o PEI, você não vai precisar fazer. Senão, tem que preencher tudo isso aqui. Então, você vai preencher toda essa avaliação. Eu não vou nem olhar. Vou colocar aqui aleatório pra ver o que vai aparecer. Mas aqui você lê direitinho, tá? Não é difícil, não. Deixa eu ver aqui. É aqui. Atividade sala de aula. Escolha um componente curricular. Eu entendo aqui que acho que deve ser algum projeto no contraturno pra reforço. Algo nesse sentido. Aí você escolhe língua portuguesa ou matemática. Vou escolher língua portuguesa. Escolha uma série dos anos iniciais do ensino fundamental. Escolha o primeiro ano. Descreva atividade realizada em uma única aula que contribua ao desenvolvimento de habilidades escolhidas. Oito é terceiro. Orientação. Descreva atividade de maneira resumida. Contemplando materiais que serão, poderão ser utilizados na sala de aula. Estratégicos, por exemplo, no exercício, discussão em grupo, etc. Princípios, conteúdos tratados com os alunos. Aqui é um plano de aula. Vamos dizer que eu vou fazer... É aqui que eu coloquei matemática. Daí eu tenho que fazer aqui um plano de aula de matemática. Daí eu vou fazer meu planinho. Colocar, ditar qualquer coisa aqui. Só pra acelerar aqui o vídeo. Aí você faz o seu plano de aula aqui certinho. Se você quer se cadastrar no programa integral. Daí você vem aqui em gravar. Daí aqui, questionar, avaliação para a atuação em classe nos anos iniciais do assinamento ambiental. No mínimo 6 pontos. Fechar. Próximo. Daí aqui vocês vão colocar o tipo de documento. Daí aqui, só lembrando. Se você for pessoa com deficiência, tem que colocar o seu laudo, tá? Que não é obrigatório agora. No caso da foto, para quem vai cadastrar na cota, afrodescendente. Então aqui você tem que colocar a foto, tá? Aí esse aqui é obrigatório. Comprovante de jurado, não obrigatório. Então você não precisa colocar agora. Comprovante de inscrição no card único, não é obrigatório. Comprovante de dependente, sumo, não obrigatório. Histórico escolar e diploma, não é obrigatório. Porque vocês vão apresentar quando vocês forem abrir o contrato na DE, tá? Mas se vocês quiserem colocar agora no banco de talentos, não tem problema. Lembrando, tem que ser formato PDF, JP. Daí aqui eu coloquei qualquer foto aqui, só para mostrar para vocês. Vocês vêm aqui enviar e ver a foto aí no seu computador, tá? No seu celular, vai abrir aqui. Coloquei qualquer foto aqui, ó. Daí caso não for a foto que você queria, você pode vir aqui na lixeira, tá? Daí eu venho aqui em próximo. Aqui vai aparecer embaçado porque está mostrando aqui nos dados. Daí você vem aqui e, se você concorda, né? Vem aqui em enviar. Ok. Informações confirmadas com sucesso. Lembrando que antes de dar ok, ele tem que estar tudo certo, porque depois não tem como voltar atrás, tá? E é só vir aqui em fechar. Daí você vem aqui no azul gerar comprovante. E aqui já vai estar gerado o seu comprovante. Vai abaixar aqui no computador. E vai estar aqui o seu comprovante. Você imprime, tira print, guarda depois, certo? E é só isso, gente. A inscrição para o banco de talentos. Lembrando que a inscrição vai até o dia 6 de outubro, certo? E começou hoje, dia 22 de setembro. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!